Opa, hoje eu vou te falar sobre um tema que pode te impedir de ter rosas do deserto lindas, saudáveis, gordinhas, vistosas, com as folhas sempre verdes, brilhantes. E eu sou o Luciano, colecionador especialista no cultivo de rosas do deserto. E o que é esse problema que pode acontecer? Pode aparecer de um dia para o outro e você fica até aí se perguntando o que aconteceu, fica na dúvida e pode ter atrapalhado a saúde das suas plantas. E existem nove motivos principais que eu vou te contar aqui, mas esses nove motivos para folhas amarelas, e daqui a pouco eu vou te contar o que está acontecendo aqui nesse canto, vou te mostrar essas plantas aqui daqui a pouco também. Bom, esses nove motivos, eles vão todos levar a um único fator. Esse único fator é o que acaba causando todo esse problema. Então eu vou te explicar quais são esses nove motivos. E esse fator é uma questão mais fisiológica, um pouco mais técnica, talvez. Se você me acompanhar até o final do vídeo, você vai descobrir qual é esse fator. E por que você deveria se preocupar em resolver esse problema das folhas amarelas? O que é que isso pode causar? Bom, como eu te contei, existem nove motivos, mas todos eles vão levar ao mesmo resultado. São plantas que vão ter dificuldade de crescer, dificuldade de florescer, vai ter dificuldade de soltar novos brotos e ficar aquela planta que todo mundo quer, não é mesmo? E com certeza isso é um problema e pode ficar cada vez pior se a gente não resolver. Mas primeiro você vai precisar ter um olhar mais observador, vai precisar entender algumas coisas para conseguir observar o que está acontecendo com a sua planta, o que está acontecendo com o ambiente e como que esses fatores podem então levar a esse problema. Isso vai ser sério, se é algo mais simples, porque, bom, são muitos motivos. Mas algumas pessoas tentam resolver esse problema simplesmente arrancando as suas folhas amarelas, alguma folha que esteja com alguma mancha, com algum defeito, elas vão arrancando e em algum momento a planta fica quase que pelada, sem folha nenhuma. E eu já te falo que essa é a pior forma de tentar resolver essa questão das folhas amarelas, porque primeiro você vai abrir uma porta, você está arrancando ali aquela folha e se escorrer um pouquinho de seiva, pior ainda, você arrancou uma folha que não estava no momento de cair. Em alguns momentos você encosta ali numa folha amarela, já cai sozinha, já estava na hora mesmo. Só ajudou um pouco, mas se isso acontecer, escorrer um pouco de seiva, pode ser muito ruim. A planta perde um pouco de água, um pouco de nutriente e as plantas também conseguem, nessas folhas amarelas, absorver um pouco da água, um pouco dos sais minerais e trazer de volta para poder acumular no corpinho da planta. Ou seja, você está atrapalhando quando faz isso, além de abrir essa porta de entrada para a entrada de algum micro-organismo, alguma doença, e pode então acabar aumentando o risco de perder a sua planta. E você também precisa lembrar que planta sem folha não cresce, fica mais fraca também ou está em processo de dormência, está hibernando, porque são as folhas que vão absorver a luz do sol e transformar essa luz junto com água e nutrientes na energia que a sua planta precisa para poder crescer, florescer, acumular alguns nutrientes e ficar gordinha. Ou seja, planta sem folha é a pior situação que pode ter. E se demorar muito para sair em novas folhas, pior ainda. Então, qual que é a melhor forma de resolver isso? A primeira delas é você realmente entender o problema. Podem ser várias. É você ter esse conhecimento e essa capacidade de observar, identificar qual que é essa questão que está amarelando as folhas, para você então tomar as medidas necessárias. Mas se por acaso você acha que isso é complicado, basta você conhecer o cultivo básico. O que é isso? É a parte de rega, adubação, quantidade de luz, algumas questões relacionadas ao clima. Se você conhecer toda essa parte de cultivo básico e você estiver fazendo tudo direitinho, e é claro, a parte de monitorar os insetos, as pragas, as doenças, então é bem provável que não vá nem chegar a acontecer isso com as suas plantas. Elas não vão amarelar as folhas. Mas se você ainda não chegou nesse ponto em que você não faz nem o cultivo básico, eu vou te mostrar aqui então quais são esses motivos que você vai então aprender e observar para poder evitar que isso aconteça com as suas plantas, antes mesmo de você fazer essa parte de cultivo básico. E existem vários motivos que levam a sua planta a ficar com essas folhas amarelas, como essa daqui, que está com algumas poucas folhinhas aqui, olha só. Bom, e esses motivos, essas causas, elas vão levar ao que a gente está observando. O que a gente está observando é o sintoma. Esse sintoma de folha amarela, essa aqui, só encostei e ela já saiu. Não precisei nem puxar. Bom, esse sintoma está relacionado com alguns fatores que podem ser no ambiente, podem ser aqui na parte aérea da planta, na própria planta, podem ser aqui dentro do vaso, aqui por baixo. Então você vai pegar a sua planta e dar uma observada, ver se não tem umas manchinhas, umas pragas, uns bichinhos. E um dos fatores com relação ao ambiente, o ambiente de cultivo, por exemplo, pode ser a falta de água. Esse é o primeiro problema que muitas pessoas acabam não percebendo. Como existe aí a ideia de que a rosa do deserto é uma planta de deserto, que não gosta de água, algumas pessoas acabam molhando muito pouco, ou com uma frequência muito baixa, uma vez a cada 15 dias. Acabou de comprar a planta, é uma planta que estava lá no viveiro, crescendo, saudável, sendo regada praticamente todos os dias, sendo adubada com bastante intensidade, ela chega na sua casa e toma aquele choque, não recebe mais água, não recebe mais adubo, e fica ali num canto, num ambiente até diferente. E essa falta d'água, essa redução na frequência da rega, diferente do que estava acontecendo no viveiro, pode levar a algumas folhas começarem a amarelar, principalmente essas folhas da parte de baixo aqui. Então a planta começa a perder as folhas de baixo para cima, elas vão amarelando, secando, e pode ser simplesmente isso mesmo, ela está com sede, e como eu falei, o sintoma de folha amarela, ele é uma causa devido a um motivo qualquer, esse é um deles. E pode não ser um problema, a folha amarela pode ser simplesmente um sinal em que a planta está tentando se proteger de uma mudança. É um sintoma que está te alertando, está te ajudando a entender que alguma coisa precisa ser modificada, ou no ambiente, ou aí no cultivo da sua planta. Mas esse é só o primeiro motivo. E quando está faltando água, uma outra coisa que você pode observar, além dessas folhas amarelas, é que o caldex pode ficar um pouco murcho, pode ficar ali mais macio, mas não é aquele sinal de apodrecimento, não. É um sintoma diferente, a planta fica meio borrachuda, ela não está mole, parecendo uma gelatina apodrecendo. Mas você pode até, retrocada, e, nossa Luciano, mas aqui está chovendo, eu molho todos os dias a minha planta, e mesmo assim, ela está com as folhas amarelas. E o amarelamento das folhas está muito relacionado com a saúde das raízes. Mesmo que você esteja molhando todos os dias, ou esteja chovendo, a planta pode não estar conseguindo absorver a água ali de dentro do vaso. Isso pode ser relacionado a problemas nas raízes, que podem ser desde um apodrecimento, justamente devido a uma quantidade exagerada de água, ou algum inseto, uma coxonilha, problemas como esse. Uma qualidade ruim de um substrato, se você, por exemplo, mudou, ou fez um replantio há pouco tempo. Ou seja, todas essas questões estão relacionadas à água, a dificuldade que a planta tem de absorver. Só que pode ser tanto com relação à falta, ou alterações na raiz. E esse é o segundo problema, que são problemas relacionados à saúde dessas raízes, algum apodrecimento, por exemplo. Mas o problema de apodrecimento de raiz, você vai resolver de uma forma diferente do problema com relação ao ambiente, ao cultivo básico, ou à falta d'água. Eu até me lembro de uma vez em que eu estava muito ocupado, trabalhando demais, e eu deixei a Cris responsável por essa parte de molhar as plantas. A Cris me ajuda aqui no Cuidado com Essas Plantas. E ela também estava trabalhando bastante, era um momento em que a gente estava muito ocupado. E eu observei uma planta, apertei ela um pouquinho, ela estava meio murcha, apareceu uma folhinha, outra amarela por baixo. Eu perguntei, Cris, você estava molhando as plantas, lembrou de molhar? E ela imediatamente falou, nossa, eu estou molhando todo dia. Só que eu utilizo um calendário. Nesse calendário eu marco lá os momentos de defensivo. E nesse momento, como eu estava tão apertado, eu estava marcando até mesmo os dias em que ela estava molhando. Eu olhava ali, observava, marcava que a regra estava sendo feita. E talvez eu tenha distraído ela também. E nesse dia a gente pegou o calendário para olhar e viu assim, nossa, já tem uns quatro dias que a gente não molha as plantas. E estava um tempo muito seco, as plantas no sol. E era uma planta que estava num vaso pequenininho, com pouco substrato, secando muito rápido. E ela acabou então sofrendo as consequências de ficar aí uns quatro dias sem água. Mas Luciano, a rosa do deserto não aguenta muito tempo sem água? Sim, ela aguenta. Elas são muito resistentes. Mas em algumas situações, dependendo do clima, dependendo do tamanho do vaso, a quantidade de substrato pode acontecer que alguma planta comece a murchar, a sentir os efeitos muito rápido. Como por exemplo, em quatro dias. É claro que essa situação para mudinhas pequenininhas em copinhos de café é ainda pior. As mudinhas são ainda mais sensíveis à desidratação. Mas se você tem certeza que está molhando regularmente as suas rosas no deserto, e está observando aí uma folha amarela, ou até mesmo o caldo aqui murchando, você vai ter que fazer uma observação melhor. Vai ter que, por exemplo, pegar aí uma planta, colocar o dedo aí no substrato, ver se ele está úmido. E se por acaso esse substrato estiver muito úmido, se você tiver certeza, ó, estou molhando com frequência, e mesmo assim estar apresentando esses sintomas de amarelamento, de dificuldade de absorver a água, no caso do ex-murcho, você vai ter que realizar uma segunda ação. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar a intimidade da sua planta. Porque esse problema da perda de folhas, ela pode estar acontecendo por apodrecimento das raízes, a perda daquelas raízes fininhas, ou coxonilha atacando aqui por baixo. Existem algumas outras coisas que podem acontecer, só que você vai ter que pegar a sua planta e levantar, tirar ela ali do vaso. Vamos ver como é que está essa daqui. Olha só, vou te aproximar para você ver. Um monte de raiz fininha, tem uma raiz mais grossa aqui do lado, olha só. Estou te mostrando a intimidade da minha planta. E se estiver tudo certinho, estiver tudo bem, então vai ser um mistério. Mas nesse caso, a planta está super saudável, olha só. Uma outra coisa que pode acontecer, é a planta está com poucas raízes. Eu já vi, há um momento ou outro, isso acontecer por algum motivo. A planta fica com uma dificuldade de desenvolvimento, não produz essa quantidade enorme de raízes, não ocupa substrato. E aí vem um calor muito forte, um dia muito quente, e ela acaba desidratando também por conta desse problema. Mas se por acaso você levantou a sua planta ali e viu uns pontinhos brancos, ou até mesmo os pontinhos brancos se mexendo, é um problema de coxonilha de raiz. Nesse caso, o que você pode fazer para resolver o mais rápido possível é utilizar algum inseticida mesmo, um produto próprio, para molhar ali o substrato e matar essas coxonilhas. Existem outras opções, existem algumas situações caseiras, algumas opções caseiras que podem ser feitas, mas aí você vai ter que buscar uma receita, preparar alguns produtos. Existem algumas outras coisas que você consegue até mesmo no supermercado, mas aí esse já é um outro tema, que é a parte de pragas em rosa do deserto, a parte de proteção. E um terceiro motivo que pode acontecer e deixar as suas folhas amarelinhas é a falta de luz. Por incrível que pareça, se você acabou de comprar uma planta e levou, por exemplo, para um apartamento ou para o interior da casa ou colocou em uma varanda que está mais escura, não recebe um sol direto, a sua planta inicialmente até vai se manter bem, as folhas ficam até um pouco mais escuras, as folhas às vezes até abrem e se esticam um pouco mais. Entretanto, se essa situação se prolongar por bastante tempo, a planta começa a enfraquecer. Ela percebe que aquele ambiente não é o ideal e ela percebe que precisa se proteger. Como é que ela faz isso? Ela faz eliminando as folhas, jogando essas folhas fora. Essa é a medida de segurança mais comum nas plantas. É a forma como ela realmente utiliza para se proteger de vários tipos de estresse. E a falta de luz é um desses tipos de estresse. Ela mudou de ambiente, ela conseguiu, ela tentou se adaptar, mudando um pouco as folhas, aumentando a quantidade de clorofila para absorver mais luz. Mas quando ela percebe que isso não foi suficiente, ela então decide que vai precisar realizar alguma outra ação, alguma outra atitude, como por exemplo, adormecer e conseguir se proteger melhor para tentar viver, para tentar sobreviver o maior tempo possível antes de realmente chegar ao momento de morte, de morrer. Bom, é triste, né? Mas as plantas têm uma série de ações, elas aprenderam ao longo da evolução, vários processos fisiológicos para se proteger dessas mudanças e do estresse. E por que isso é triste? Porque a grande maioria das plantas que são vendidas em supermercados, em gardens, elas vêm de locais mais distantes, vêm de produtores. Imagina que esse produtor vai pegar uma planta, vai colocar dentro de um caminhão, às vezes a planta fica aí dois dias no escuro e quando chega para você ela já está prestes, ela já está quase nesse processo de eliminar as folhas. E em alguns momentos talvez você receba uma planta por uma transportadora dentro de uma caixa escura que vai ficar lá sete dias, dez dias no correio e é a mesma coisa que vai acontecer. Ela pode eliminar as folhas ali dentro e em alguns momentos é até melhor você receber a planta sem nenhuma folha. a pessoa já elimina lá na hora do envio porque isso evita que a planta tenha que realizar essas mudanças, entrar em dormência. O tipo de estresse que ela recebeu foi outro, arrancar as folhas dela ela vai ter que correr para produzir novas folhas assim que ela estiver em um ambiente adequado, um ambiente com mais luz. E uma pergunta que eu já recebi de algumas pessoas é nossa Luciano, minha planta está com as folhas amarelas. Eu já fiz um monte de coisa, fiz tudo o que você recomendou, quando é que a folha vai voltar ao normal. Infelizmente, isso não acontece. A folha não se recupera, ela não fica verde de novo, ela não fica com aparência bonita novamente. Ela vai ter que, a planta vai ter que produzir novas folhas num ambiente já adaptado a essas folhas saudáveis. Então, ela vai ter uma nova aparência. Aquelas folhas que começaram amareladas vão ter que realmente ser eliminadas, vão cair mesmo. E o quarto motivo do porquê as folhas do sorroso deserto podem ficar amareladas, é um ataque de ácaro ou de fungo, são algumas doenças. Mas nesse caso, o amarelamento ele é um pouco diferente. Ele não vai começar de baixo para cima, igual nos outros estresses, as outras situações de estresse que eu comentei, ele vai começar o contrário, ele vai começar de cima para baixo. E principalmente no caso do ácaro, e alguns tipos de fungos, não são todos não. As folhinhas mais novas, aquelas menorzinhas, mais frágeis, são elas que começam a ficar mais clarinhas, mais dobradas, mais amareladas. Em algumas situações, elas ficam lá na planta um tempão, você até acha que ela vai recuperar, você faz um tratamento ou outro, mas não tem jeito, ela vai ficar com um pedacinho ali falhado mesmo. E já é justamente na ponta, então ela está crescendo, vai falhar um pedacinho, aí vem folha nova. porque nessa situação de ácaro, de fungo, de doença, você vai ter que entrar com algum tratamento. E pode ser um tratamento biológico, um tratamento químico, um tratamento caseiro, tem um monte de opção para resolver esses problemas. E ainda com relação às doenças, existe uma situação um pouco diferente, que não vai começar por cima, vai começar por baixo, mas a aparência da folha vai ficar diferente, igual essa que eu vou te mostrar aqui, olha só. Ela está amarelada, mas antes de amarelar, ela ficou um pouco manchada, ela escureceu primeiro, depois que ela escureceu, ela amarelou, e ela está dura aqui, ela não sai só encostando. O que acontece? Nesse processo, foi um outro tipo de fungo, foi uma outra doença diferente, e esse é o problema das doenças de fungo, tem vários tipos diferentes, algumas que podem, semelhante ao ácaro, atacar por cima, outras que podem atacar aqui por baixo, só que não é aquele amarelamento que a gente percebe quando a planta está com falta d'água, com falta de nutriente, ou algum estresse por conta de transporte. Você consegue observar que tem algumas manchas, eventualmente a mancha para por ali, a folha é amarela, e no caso dessa aqui, ela está até difícil, ela ficou presa ali na planta. Mas existe um motivo hormonal do porquê que ela fica presa desse jeito aqui, e daqui a pouco você já vai descobrir. E o quinto motivo do porquê que as suas folhas podem ficar amareladas, é justamente o uso desses defensivos, na hora que você vai controlar um ácaro, uma doença, uma coxunilha. Existem alguns defensivos, principalmente os químicos, e até mesmo os caseiros, eles podem fazer isso. Quando você erra um pouco a concentração dos produtos, e faz ele ficar um pouco mais forte, você achou que está fraco, não está resolvendo o problema, você resolve aumentar a dose, e aí a consequência é que as folhas vão ficar amarelas, é um tipo de intoxicação. Em alguns produtos, como por exemplo a calda bordalesa, ou produtos à base de cobre, principalmente o cobre, se você errar na quantidade e colocar um tanto maior do que está ali no rótulo, e às vezes até aquela quantidade do rótulo ali do cobre, pode ser o suficiente para poder causar amarelamento de folha, abortamento de botão, abortamento de vagens, o cobre é um micronutriente um pouco complicado, ele causa muita intoxicação. E aí nesse caso, as folhas também vão ficar amarelas, e a planta acaba demorando até um pouco mais para conseguir se recuperar de uma situação como essa. E como você está percebendo, existem realmente muitos motivos que fazem com que essas folhas fiquem amareladas. E o sexto motivo é basicamente as situações de estresse. eu já comentei com você a questão da luz, as mudanças no ambiente, as mudanças no transporte, que vão fazer alterações na luminosidade. Mas outras alterações no clima, como por exemplo, a chegada de uma frente fria, principalmente ali nas regiões de sudeste, sul, aqui no sítio do oeste isso também acontece. Acontece de uma mudança repentina, em que a temperatura cai muito, e principalmente se tiver aí algum momento de granizo, é mais comum aí na região sudeste, sul, em que realmente a mudança da temperatura, a mudança do ambiente é muito drástica. E a planta, ela sente esse momento, ela sente que ela precisa se defender, que ela precisa proteger os nutrientes e não as folhas. O que ela faz? Ela começa a puxar, absorver os nutrientes que estão lá na folha de volta para dentro do corpinho da planta, e então as folhas ficam amarelas e caem. É um mecanismo de defesa e é muito comum quando acontecem esses momentos drásticos de mudança de clima. Em países temperados, lá no hemisfério norte, existe até um relógio biológico em que as plantas estão preparadas para isso acontecer. E é por isso que é mais fácil perceber as quatro estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno, de forma bem clara nesses países porque a mudança do clima é drástica e as plantas já estão preparadas para isso acontecer. Então elas vão se defendendo. Na hora que chega ali no outono, as folhas já ficam amareladas, avermelhadas, no finalzinho do outono caem todas as folhas, vem o inverno, elas conseguem se proteger e tolerar essa mudança. No Brasil, em algumas regiões isso também acontece, como por exemplo aqui no Cerrado, algumas plantas são famosas por essa queda das folhas, um pouco antes do inverno, no caso o período de seca. Como por exemplo o IP. O IP na hora que você observa ali o início do inverno, ali mês de maio, junho, por aí, as folhas caem todas e quando está no finalzinho do inverno, chegando a primavera, vem aquela explosão de florescimento no caso dos IPs. E olha só que interessante, acontece algo parecido com as rolas do deserto também no ambiente natural, lá na natureza. E o sétimo motivo do porquê que as folhas ficam amareladas, deixa eu pegar um exemplo aqui para você. É simplesmente a idade, o envelhecimento natural. Algumas folhas vão ficando mais clarinhas, você percebe que a folha está mais velha. Essa planta aqui não é só essa questão do envelhecimento que está atrapalhando ela não, tem uns outros detalhes aqui, ela também passou por uma seca e acabou faltando um pouco de água para ela. mas o envelhecimento natural da folha é um outro motivo do porquê que algumas folhas da parte de baixo da planta vão amarelando e caindo primeiro. Na verdade, o nome certo não é envelhecimento não, é senescência. O envelhecimento é um pouco diferente, o envelhecimento está mais relacionado com o organismo inteiro, com a planta. Senescência é um processo, é um nome técnico que a gente tem na biologia para descrever quando essas partes, parte de um organismo, parte de uma planta, por exemplo, uma folha, está passando do período dela existir. Ela já trabalhou bastante, já produziu muita energia e os nutrientes estão sendo absorvidos de volta. Ela está ali em uma camada mais baixa, então ela acaba sendo eliminada. Só que esse é um processo mais lento, ela vai ficando mais clara, vai amarelando até chegar o momento em que ela vai cair. E o oitavo e o nono motivo do porquê que as folhas ficam amareladas tem alguma semelhança, mas eles são contrários. Como assim, Luciano? Bom, todos eles estão relacionados à nutrição com os nutrientes. E semelhante à folha que eu acabei de te mostrar, que ela vai ficando clarinha quando a planta está com alguma deficiência nutricional. Por exemplo, por conta do nitrogênio, quando está faltando muito nitrogênio na sua planta, ela começa a amarelar ali a borda, às vezes entre as nervuras centrais, as nervuras laterais, as nervuras secundárias, a planta começa a amarelar nessas regiões, vai ficando com a aparência um pouco diferente, porque a planta está tentando absorver o máximo do que tem de nutriente guardado ali naquela folha, justamente para poder se prevenir do momento de falta de nutrientes. Ou seja, se você não estiver adubando bem a sua planta e ela perceber isso em algum momento, chegou por exemplo o verão, o tempo está úmido, tem bastante água, está aquele momento que a planta quer crescer, mas faltou os macro nutrientes, por exemplo, aí o que ela vai fazer? Ela também vai eliminar algumas folhas nesse momento, porque ela já percebeu que não adianta esforço nenhum, ela não vai crescer ali durante aquela estação. E o contrário também acontece, se você errar na adubação, se você colocar adubo demais, errou na dose, ela também vai amarelar algumas folhas, mas isso já é um processo de intoxicação. E alguns nutrientes mais comuns disso acontecer, como por exemplo com o potássio, o potássio é um pouco mais perigoso nessa questão de promover alguma intoxicação. E além do potássio, o cloro, que é um micronutriente, também tem bastante esse efeito, além do cobre, que eu já comentei agora há pouco, ou seja, e observa só, o cloreto de potássio, ele tem potássio e tem cloro, ele é um exemplo de nutriente que é um pouco perigoso, se você errar a dose para muito mais do que o máximo que a planta tolera, ela vai amarelar essas folhas e vai ficar com aquela aparência que a gente não gosta muito, não é mesmo? Em algumas situações, esses adubos, eles podem ser até mesmo comparados com o tempero. Como assim, como tempero? se você colocar muito pouco, não adianta nada, você nem sente o sabor daquilo, a planta nem vai crescer se você colocar pouco demais. E eu comento isso sempre porque algumas pessoas sempre dizem que menos é mais, mas eu não acredito nisso não. Quando a gente coloca adubo de menos, coloca pouco demais, a planta nem muda a aparência, você nem percebe o que está acontecendo. Mas se você colocar demais, pode acontecer um efeito como esse, um efeito tóxico, ela ficar intoxicada. É por isso que a gente pode comparar com tempero. É claro que até mesmo nas plantas vão ter algumas que toleram um pouco mais, outras toleram um pouco menos. Tem ali uma medida que não é exata, por incrível que pareça, essa medida de adubação ela nunca é precisa, nunca é exata. A gente está sempre ali entre o valor máximo e o valor mínimo. Sempre evitando, então, ficar no mínimo abaixo do mínimo ou ficar acima do máximo que vai causar alguns problemas. E agora que eu já te contei os nove motivos, as nove causas que levam ao sintoma de folha amarelada. Lembra que eu te falei que tem um único fator que promove toda essa mudança da planta? E esse fator ele é fisiológico, ele é hormonal. Como assim? Como é que isso funciona? Bom, se você tiver curiosidade de abrir um livro de fisiologia vegetal, talvez você não encontre ali dentro, os livros são grossos, mas existe uma relação entre um hormônio chamado, um grupo de hormônio chamado auxina e um outro hormônio chamado etileno. O etileno é um hormônio gasoso. E existem até algumas variações sintéticas desse hormônio que ele é utilizado em culturas, em grandes culturas para mudar realmente a resposta das plantas. Bom, o que que acontece? As folhas elas produzem um pouquinho dessas auxinas. A auxina é um hormônio que promove o enraizamento, mas ela também é um grupo de hormônio que promove o crescimento. Ela fica ali em fluxo constante da folha para dentro do corpinho da planta e quando essa produção reduz ou por um estresse, olha só, esse é um dos mecanismos que vai parar a produção desse hormônio, o estresse, começa a acontecer o aumento do outro hormônio que é o etileno. Então, quando esse equilíbrio entre os dois muda na planta ou aumenta muito, ele vai promover essa senescência, a queda, o corte da folha e ela vai cair naturalmente. É um processo que está mudando, alterando a multiplicação das células ali entre a folha e o corpinho da planta. E é um mecanismo bastante inteligente da natureza porque permite que a planta consiga identificar mudanças no ambiente e através dessa produção dos hormônios ela consegue então se proteger e responder às diversas alterações que acontecem aí no ambiente e no caso do nosso ambiente é o cultivo. Você pode, por exemplo, encontrar exemplos que mostrem exatamente esse processo acontecendo nos livros de fisiologia mas olha só que interessante existem algumas plantas em que esse processo de queda das folhas não acontece. E é possível que exista alguma rosa do deserto eu já vi algumas que tem folha de baixo até em cima mesmo ela passando por vários estresse vários tipos de estresse diferentes e essas folhas não caem são bem raras essas plantas mas já é bastante conhecido da ciência um grupo de genes que são mutantes como assim da mesma forma como a gente tem aí a DHA que é uma rosa do deserto mutante que tem as folhinhas dobradas a medusa tipo medusa também tem a cristata que abre o galho forma um leque são todas mutações da mesma forma como existem mutações físicas que a gente consegue observar também existem mutações fisiológicas ou seja esse grupo de genes faz com que a planta não consiga interpretar esse aumento do etileno então as folhas não caem não acontece esse processo naturalmente ela tem uma fisiologia completamente estranha seria uma planta que morreria facilmente na natureza porque ela não tem esse mecanismo de defesa e agora que a gente passou por todos os motivos que causam o amarelamento já te mostrei até uma questão fisiológica e genética avançada do porquê que isso acontece você consegue encontrar isso em livros de fisiologia e até alguns artigos de genética vamos recapitular um pouco do que aconteceu aqui porque que é que a folha amarela tem questões relacionadas a falta da água questões relacionadas ao apodrecimento das raízes questões relacionadas à luz ao ambiente de uma forma geral além do ataque de ácaro uso de defensivo em excesso alterações no ambiente vários estresse vários tipos de estresse diferentes que podem acontecer além disso ainda tem a questão nutricional e de forma resumida esses são todos os problemas que podem acontecer e que levam a sua planta a amarelar e perder várias folhas e se você chegou até aqui nesse momento do vídeo eu te dou os parabéns não é todo mundo que está interessado em aprender tanto assim eu já te falo que eu sei que muita gente desiste de chegar até o final do vídeo e absorver todo esse conhecimento mas aproveita agora e conta aqui pra mim você já teve problema com o amarelamento das folhas ainda tem dificuldade com essa questão você acha que esse é um problema sério aproveita deixa esse comentário aqui eu vou verificar se eu ainda tenho que melhorar ainda mais o detalhamento desse problema e até o próximo vídeo eu vou verificar